Três mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros? Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até quatro vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional. E ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4 bilhões e meio de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre! E você? Como quer a sua agricultura? E você? Como quer a sua agricultura? E você? Como quer a sua agricultura?